Foi uma bela história Que aconteceu afinal Como uma estrela bonita De brilho intenso no céu E vi um sonho dourado Mas de repente acordei A estrela havia sumido E tão sozinho fiquei E tão sozinho fiquei E tão sozinho fiquei E aconteceu tantos gringos O ventaval que surgiu E a minha estrela bonita Da minha vida sumiu Só ficou a saudade Depois que tudo acabou E a minha estrela brilhante O meu céu se apagou O meu céu se apagou O meu céu se apagou Teu sonho foram mistério Mas a esperança não se desfez E a minha estrela bonita Pensei em brilhará outra vez Meus sonhos foram desfeitos Mas a esperança não se desfez E a minha estrela bonita Pensei em brilhará outra vez E a minha estrela bonita Pensei em brilhará outra vez E a minha estrela bonita